Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu sou o professor de vocês aqui hoje. É isso mesmo, hoje nós vamos continuar aí a situação de aprendizagem 2 e para me acompanhar, seu porta-voz de vocês no chat, professor Tony. Sou eu, sou o Tony, professor de matemática, hoje moderando essa aula que vai ser riquíssima, né? Isso mesmo. Vai ter várias construções, já estou vendo aqui, interessante. E já quero mandar um abraço aí para o Júlio da Escola Estadual, a Orelina de Ubatuba, um bom dia para vocês, professor Júlio César, né? E também para os alunos da escola, Ângelo Dalorto de Sumaré, participando. Muito bom dia a todos vocês e a todos que estão participando aí na nossa aula de hoje. Isso mesmo, bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado aí por sempre acompanhar as aulas, né? Isso, é o que que é ser na aula, né? Isso mesmo. Então hoje nós vamos aí continuar essa situação de aprendizagem, lembrando aí a habilidade. Pode pôr na telinha? Que a habilidade é a 25A e a 25B aí do sexto ano. Nós vamos falar aí sobre a abertura do ângulo, né? Com a relação sobre a grandeza, né? Que é o ângulo, né? Associar ela a uma grandeza. Relacionar aos ângulos de 90, 180, 360, como nós estamos falando. E a noção dos usos e, no caso, essas medidas. Hoje eu trouxe uma proposta aí para vocês de como identificar alguns formatos, né? Nós já comentamos, nós fizemos o transferidor, né? Sim. Nós comentamos ali do transferidor e hoje eu vim com uma proposta aí para vocês também, se vocês quiserem, inclusive, construir em casa. Então hoje primeiro eu vou recapitular a ideia dos ângulos. Então pode pôr na telinha? Então só para relembrar, né? O ângulo reto é quando a medida tem exatamente 90 graus. Então ele tem lá exatamente 90 graus. Então ele aparece ali com aquele quadradinho, né, Tony? Então esse é o ângulo de 90 graus. Perfeito. Outro ângulo que nós comentamos muito é o ângulo raso, né? Então ele tem exatamente 180 graus. Então da habilidade lá, eu falei já desses dois ângulos, tanto de 90 quanto de 180, beleza? Show! De 180 o dobro de 90, obviamente, né? Isso mesmo. E aí faltou um ângulo, que é o de 360. Então aí eu trouxe para vocês a ideia então do ângulo de 360, que também tem o nome. É o ângulo completo, né? Eu acho que ele representa essa relação mesmo, ângulo completo. É quando a medida tem exatamente 360 graus. Também pode ser chamado de um ângulo de uma volta. Então a ideia de uma volta, a volta completa coincide com o ângulo de zero graus, né? Então ele tem exatamente ali no mesmo ponto, 360 e zero graus, né, Tony? Lembrando que ele possui essa grandeza de 360 graus. Show! Muito bom! Beleza? A volta completa. Isso mesmo. Então o que eu quero associar para vocês? Então a gente está... A habilidade aí foi dividida em três partes. Então nós vimos 90 graus, o ângulo reto, 180 graus, o ângulo raso. Hoje para vocês eu vou apresentar então o ângulo de 360 graus, que é um ângulo completo. Esse ângulo completo aí eu vou associar para vocês com o tempo, né? Quando eu falo tempo, o que que vem à sua cabeça, Tony? Nossa, o tempo é meio primitivo de explicar, né? É difícil, né? O tempo, o tempo, o tempo, puxa, é difícil. É complicado, né? Eu posso falar tempo em horas, posso falar tempo em contagem, posso falar tempo em temperatura, né? Geralmente a gente usa, né? Qual que é o clima hoje, né? Qual que é o tempo aí? Geralmente a gente usa esse... Olha, o tempo tá feio, tira a roupa do varal, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, o tempo, né? Essa relação do tempo, ela é muito associada à nossa, né? No caso, à nossa civilização. A professora Janaína, de história, professor também Nery, fala muito relacionada à questão do tempo. O tempo é histórico. Para associar o tempo, né? A humanidade, utilizou aí algumas ferramentas. E no caso, uma das ferramentas que é o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, é o relógio. Show! Beleza? Então, o relógio já começa com a seguinte ideia. Tony, que horas são? São exatamente 9 horas e 4 minutos horário de Brasília. Repita. 9 horas e 4 minutos. Beleza. Então, essa ideia aí do tempo, né? Essa ideia do relógio, ele é para marcar aí um determinado horário e etc. Hoje, com a tecnologia, né? Hoje nós temos aí um horário preciso, né? Com várias casas aí, inclusive, dos segundos e até mais do que isso, alguns específicos. Mas, antigamente, a gente basicamente tinha ou era dia ou era noite. Só. Começa aí. Mas, só disso, eu já consigo diferenciar o tempo em duas partes. Então, já dividi aí, ó, em duas partes. Em dois intervalos grandões, né? Dois intervalos, isso mesmo. Então, a ideia do relógio, pode pôr na telinha, é o seguinte, tá? Entre os primeiros relógios, né? De que temos conhecimento, estão os relógios de sol. O que é que eu vou construir aqui com vocês hoje? A história também registra outros modelos de comparar, no caso, o tempo, né? Como relógios de água, que chama Clipsidra, e os relógios de areia, que chama Ampulheta. Esse Clipsidra eu não conhecia. Ah, não? Não. É um relógio... Até pesquisar. É de água. Ele funciona basicamente igual ao relógio de areia, né? Ou a Ampulheta, né? Ele funciona basicamente igual e ele tem ali a ideia de mudar, né? De um ambiente para outro, o tempo que a água se desloca. Show! Beleza? Então, é mais ou menos essa ideia. Então, eu vou mostrar para vocês a ideia, o porquê do relógio de sol. Eu não vou entrar em algumas especificações aí da construção, né? Que vai falar sobre geografia, vai falar um pouco aí de ciências, né? Mas eu vou dar a ideia do que é, então, como construir esse relógio. Eu tenho vídeo para mostrar para vocês. Pode pôr o vídeo de como que se faz o relógio e aí eu faço com vocês. Olá, eu sou a Bruna, editora assistente da revista Nova Escola. E hoje eu vou mostrar para vocês como se faz um relógio de sol. Para essa produção, é necessário saber a latitude da sua cidade. Descubra no site aondefica.com. É fácil! Agora, mãos à obra. Você vai precisar de um palito de dente, pedaço de vareta, de pipa ou de churrasquinho, uma caixa de sapato ou qualquer outro tipo de papelão, cola, tesoura, um clipe, uma agulha, alfinete ou estilete para fazer o furo. Você vai precisar também das figuras da face norte, sul e do transferidor impressas. Você pode fazer o download das figuras acessando o site de Nova Escola. Recorte as figuras e cole na frente no verso de um pedaço de papelão. A figura 2 servirá para inclinar o relógio. Abra um clipe grande de papel com um ângulo de 90 graus, menos a latitude de sua cidade. Fixe o clipe aberto com a angulação correta, com fita adesiva entre uma das faces e a base. Mantenha fixo o ângulo das faces do relógio. Com uma agulha, alfinete ou estilete, faça um furo no mostrador, no centro da linha das horas. Pelo furo, passe um palito e deixe a metade do palito de cada lado da sombra. É a projeção da sombra do palito que permitirá descobrir as horas. E aí, gostou? Então, essa ideia, eu gostaria muito de agradecer à Nova Escola que cedeu o vídeo. No site deles, vocês podem encontrar. Quando eu terminar a construção aqui, tem um QR Code que vocês podem acessar. Tem todas as orientações de como construir, que é da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Eu quero agradecer também ao João, que cedeu também as direitas para a gente utilizar essas imagens. Beleza? Então, qual que é a ideia? Eu tenho uma aqui construída, Tony. Eu fiz uma bem simples aqui. Tentei montar aqui. Bem simples. A gente vai explicar como faz. Então, tem um exemplo aqui, que é o que está ali parecido de como montar. Usei um lápis aqui para simbolizar, porque para visualizar aqui na tela, o lápis, como ele é um pouquinho mais grosso, eu consigo mostrar para todo mundo. Mas o palito de churrasco também é viável. Então, hoje nós vamos fazer essa ideia dessa construção. Primeiro, eu vou colocar alguns materiais que já foram citados aí para vocês. Pode pôr na telinha? Então, é o seguinte. Papelão, tesoura sem ponta, clipes de papel, a gente vai falar sobre o clipe, cola, o durex. A cola você pode usar ou não? Aí eu coloquei materiais, não necessariamente eu vou usar todos. Fita durex, régua, palito de churrasco e moldes de papel que foi quem a gente montou. Moldes de papel, inclusive, eu vou comentar com vocês um pouquinho. Qual que é a ideia de fazer? Então, a ideia, se vocês quiserem tirar um print, eu vou fazendo passo a passo com vocês. Então, o que vocês podem montar? Qual que é a ideia? O molde, Tony. O molde eu trouxe aqui. Então, ele vem assim. Ele vem esse molde, bonitinho. Ele mostra esse modelo. Esse molde é o que está no PDF lá para vocês. Ele vai aparecer e você só recorta esse molde. Você consegue ter essa nomenclatura de basicamente montar. Ah, mas eu não quero utilizar um molde. Eu não tenho a questão da impressão e etc. Nós podemos utilizar a nossa ideia, né, Tony? Que a gente fez. Isso mesmo. Esse aqui está um pouquinho torto. Deixa eu só tentar inclinar ele. Isso. Então, esse daqui é o transferidor que nós utilizamos na aula passada. Então, eu construí esse transferidor. Eu vou até pedir ver se o câmera consegue dar um zoom aqui maior. Eu coloquei todas as medidas, né? Então, essa aqui é como se fosse a face norte, né? E ela vai aparecer aqui. Zero horas, né? Uma hora, duas, três, quatro, cinco. E aí, eu vou explicar para vocês esse ângulo, né? Como que separa esse ângulo. Mas esse daqui é o transferidor que nós construímos na aula passada. Muito legal. Então, se eu não quiser fazer a impressão, eu posso utilizar essa ferramenta. Muito bom, muito bom. Beleza? Então, vamos tentar construir, que é o seguinte. Ajuda aí, segura esse. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês, que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui o papelão. É o seguinte. Então, eu vou utilizar aqui o papelão, né? Vou utilizar aqui o papelão. A questão é a seguinte. Você pode pegar duas placas de papelão, né? E você fazer, fixar como base. Ou, fazendo em casa, a gente acha umas artimanhas, né? Eu peguei uma caixa de sapato e ela já tem essa dobra. Olha, espertão. Ela já tem bonitinha essa dobra. Legal. Então, o que você vai fazer? Você vai fixar essa parte aqui, né? A que você precisa, né? Do lado. Você cola. E aí, a gente vai colocar aqui o ângulo. Então, eu vou fazer isso no seguinte. A gente vai usar a face norte. E aí, eu já explico para vocês o porquê, né? A gente vai utilizar a face norte. Ela está lá nos ângulos que eu mostrei. O zero, o um, o dois, o três e assim por diante, né? Então, ela tem aqui toda a relação da face norte. Então, cola, né, Tony? Bem simples aqui. A ideia, né? A ideia não vai fugir muito. O que nós já estávamos fazendo com o transferidor. Então, eu tenho aqui, ó. Eu vou só simples. Colo aqui a minha face norte. Como a gente vai usar só a face norte, eu vou explicar para vocês o porquê. Eu não vou nem colar a face sul. Então, eu já colei aqui a minha face norte. Beleza. E aí, que vem a ideia do que eu tenho que montar, né? Eu tenho que colocar um clips aqui, Tony. O que acontece? Então, eu peguei um clips aqui, ó. Um clips normal. Nada diferente. Eu peguei só um grande para facilitar. O que acontece? O nosso planeta, ele não é planto. Ele é uma esfera, não é? É uma esfera. O que acontece? Nós precisamos, como vocês viram a Bruna comentando, nós precisamos da latitude. A latitude é como se fossem linhas paralelas ao Equador. Então, essa linha, pensa lá no planeta Terra, essa linha horizontal, digamos assim. Sim. O que acontece? Do Equador, nós vamos movimentando. Ou seja, nós vamos descendo. No caso, nós estamos no Hemisfério Sul. Então, nós vamos mudando esse ângulo. Porque a Terra é achatada, né? Ela vai fechando, né? Isso. Nós vamos mudando esse ângulo. Legal. Pensa assim, como se a linha do Equador estivesse a 90 graus exato com o Sol, né? Sim. 90 graus exato com o Sol e ele vai mudando. Ela fala o seguinte, ela pede para você descobrir qual que é a latitude que você está. Aqui em São Paulo, eu peguei a definição. Aqui em São Paulo, nós temos como latitude 23 graus. Então, 23 graus, 33 minutos e 1 segundo. Mais para frente vocês vão ver isso. Mas, 23 graus. O que nós vamos fazer? 90 menos esse 23, né? Nós vamos encontrar 67 graus. É como esse 67 fosse um complemento do 90. Sim. Entendeu? Então, é mais ou menos essa a ideia. Mais para frente vocês vão ver isso. Então, é que eu só estou com... Esse daqui é o PDF que vocês vão encontrar. E nesse PDF, ele tem lá o ângulo bonitinho aqui, né? Então, você tem que encontrar... Você não vai ter exatamente ali, né? Você não vai ter exatamente o ângulo. Então, você tenta aproximar 60, 70 graus, né? O que você conseguir o mais próximo possível. Eu vou colocar aqui... Acho que para vocês eu não vou conseguir mostrar. Mas, é como a Bruna fez ali. Você vai ter que abrir essa parte interna desse ângulo em aproximadamente 70 graus. Estou fazendo aqui, só para mostrar. Opa! Só para mostrar, você faz a abertura aqui em exatamente 70 graus. Então, ele montei aqui para vocês. Então, tem aproximadamente essa abertura aqui em 70 graus, Tony. Lembrando que você está fazendo arredondamentos aí para facilitar a explicação, né? Porque, infelizmente, não dá... Segura aqui para mim. Não dá para fazer exatamente, né? Nós vamos ter aí algumas perdas. O horário não vai ficar exatamente no horário definido, né? Vocês não vão ter. Porque nós temos todo um arredondamento. Todo uma, digamos assim, um desvio relacionado. Beleza? Aí, você tem que fixar esse ângulo aqui, ó. Então, você tem que fixar esse ângulo aqui. O que você pode fazer? Você pode ir lá. Simples. Cola. Eu vou utilizar o durex, que é o caminho mais fácil. Então, você vem aqui. Durex aqui, o caminho mais simples, né? No caso, a face norte vai ficar pelo lado de dentro mesmo ou pelo lado de fora? A face norte, putz, é o lado de fora. É, eu que errei. É o contrário. É, eu errei. Desculpa. A face norte é o lado de fora. Foi mal. Beleza. Então, a face norte, aí você vira, né? Desculpa. Aí, você fixa aqui, ó. Esse, no caso, esse clips aqui. Porque quando você faz, ó. Ele faz exatamente o ângulo, né? É, você vai colar com fita, ele... Isso. Vou colar até a fita do outro lado. Aqui, só pra... Ficar bonitinho, fixado, ó. Você... Acho que vocês não vão conseguir ver. Deixa eu tentar fazer assim, ó. Você fixa essa parte aqui, ó. Então, essa parte interna aqui, você fixa aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Fixei as duas aqui. Show. Só pra ficar... Mostra de perfil, mostra de perfil. Assim. Aê, ó. Beleza? A pessoa vê a colagem ali, ó. Tá? Então, eu colei aqui, ó. Só pra tentar mostrar pra vocês. Então, eu colei uma fita aqui desse lado e uma fita desse lado. Então, este ângulo aqui, 70 graus aproximado. Fiz com 70 graus aí aproximado porque é mais ou menos o que vocês vão encontrar ali. 60, 70 graus. Eu fiz com 70 graus. Daria pra medir esse ângulo depois de colado também, né, Jonas? Sim, com transferidor, com outras medidas, você consegue medir. Aí, palitinho de churrasco, né? Eu peguei aqui um palito bem simples de churrasco. Você vai o quê? Fixar ao centro. Então, você vem aqui ao centro. Deixa eu tentar furar aqui. Tentar furar. A professora Valéria dizendo assim, corta a sobra de papelão pra ficar mais leve, né? Pode ser. Boa ideia. Pode ajudar bastante também, né? Legal. Muito bom. Aí, quando você fura, Tony. Se eu tentar mostrar aqui pro câmera, ele tem essa haste aqui, ela tem que ficar exatamente a 90 graus. O que que é basicamente a ideia? O ângulo do clipes é uma correção que nós estamos fazendo pra formar 90 graus com o sol. Legal, hein? Beleza? Então, eu tenho aqui, já construí. Beleza? Aí, dentro do estúdio não tem sol. Ele vai ser o sol. Dentro do estúdio não tem sol. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Lanterninha pra simbolizar o sol. Eu vou usar o meu experimento aqui, que eu tinha montado, que é o seguinte, ó. Agora é aproximadamente 9 horas. Então, por que a face norte, né? Eu vou mostrar pra vocês. Norte é o que tá apontando pra lá. Obrigatoriamente, sul seria pro outro lado. Então, pensa num plano. Então, eu tenho norte pra cá, sul pra lá. A direita, leste. A esquerda, oeste, né? Então, rosa dos ventos, bem simples. E aí, quando eu ligo... Não sei se eu vou conseguir, ó. Porque nós tentamos aqui, ó. Ficamos... É. A ideia, esse sol aí, ó. Ele ficar ali, ó. 9 horas, mais ou menos, né? Onde tá a sombra do palito, né? A sombra do lápis, no caso. Isso, a sombra aqui, ó. Perfeito, né? É que esse sol aqui tá meio fraco. Mas a ideia é a seguinte, ó. O sol de outono, né? Isso. Então, qual que é a ideia? É a seguinte. Então, eu tenho aqui, ó. A projeção. Então, o sol, garanto pra vocês que estaria, né? Se eu pensando em norte e sul aqui, ele estaria aqui à minha direita. Óbvio, né? Que, nesse caso, só estou fazendo uma simbologia aqui, porque nós estamos dentro de um estúdio. Então, eu tenho aqui o ângulo 9 horas. Acho que deu pra ver. Será que deu pra ver? Ah, sim, tá melhor. Assim tá melhor, ó. Então, aqui eu consigo aproximadamente 9 horas. E aí, conforme o passar do dia, né? O sol vai se locomovendo. Deixa eu tentar aqui, ó. A professora Kelly Cristina mandou aqui um comentário, né? Do Breno Lopes. Será que esse relógio de sol fala o horário de noite? Então. Não fala nem de dia, ele não fala. Foi ótimo. Nossa. Não, é. Realmente, de noite, a gente precisaria do sol, no caso. Então, aí que entra um porém, que geralmente fazem, né, Tony? Que eu ia comentar isso com vocês. Geralmente, eles não fazem o 360 completo. Eles só fazem metade. Eles fazem das 6 horas da manhã, né? Quando o sol estaria aqui, ó. Mais ou menos 6 horas da manhã. E aí, ele só faz essa volta, né? Então, ele estaria às 18 horas, né? Olha aí, que legal. Ponteiro mexendo. Mais ou menos. É, então, ó. Isso foi muito legal. Olha aí. Então, seria mais ou menos assim, ó. Muito bom. Esse ponteiro. É que o sol aqui também tá ruim, hein? Muito legal. Então, eu não consigo... Então, eu faria isso, entendeu? Então, esse movimento aqui, ó. É o ângulo, e aí eu teria só 180 graus, né? Que é a ideia do meio período, né? O meio-dia, como comentaram. Eu teria até as 18 horas. Seria mais ou menos essa ideia. Sim. Mas, o porquê de como aconteceu isso? Se vocês observarem, né? Eu vou até... Empresta o meu. Olha, nesse daqui. Olha, nesse daqui já são 9 horas e 22 minutos. Ah, é. Tá bom. O que é nesse daqui? Nesse daqui, ó. Que nós construímos o transferidor. Nós tínhamos todos os ângulos. Então, pensa lá. Como se fosse, né? O zero, né? Então, o zero e aí você vai indo. O ângulo que é montado aqui é um ângulo de 15 graus. Se eu pegar 360, dividir por 15, eu vou ter 24 intervalos, né? Eu vou ter 24 pedacinhos aqui. Show. Ou o contrário. Se você pegar 360 e dividir em 24 horas, né? Que é o dia. Eu vou ter 15 graus, que é cada um deste intervalo. Eu montei ali um formato na telinha. Pode pôr na tela pra eles? Que é o seguinte, ó. Então, na telinha de vocês vai aparecer como que é a construção. Então, todo o material, você abre lá. Ali, no caso aí, foi mostrado a face sul, né? Pra onde tá apontado, mas seria mais ou menos essa ideia. Vou pedir pro diretor deixar um tempo na tela. Esse é o QR Code. Se vocês quiserem essa planificação, as orientações, vocês podem tirar. Tira um print aí da tela. Esse QR Code tá lá disponível pra vocês. Os professores estão perguntando se é possível deixar esse material no repositório também. Mandaram aqui. É, eu não consigo deixar no repositório, mas no repositório tem o PPT, né? Que é esse material que vocês conseguem. No material do PPT, vocês têm acesso a esse QR Code, que é um link ali, como nós conseguimos montar. Muito bom, muito bom. Beleza? Legal. E aí, então, eu vou... A ideia do que eu consegui dividir o relógio, como nós chegamos no que é o relógio hoje, digamos. Pode pôr na telinha? Que nós estamos falando aí sobre o ângulo. Então, o que eu fiz? Eu não fiz 15 graus em tudo, Tony? Show. Então, vamos lá. 15. E aí, eu vou colocando, ó. Um por um. No caso, os 24, né? Inserindo 15 graus por 15 graus. Bonitinho ali. Um por um. Beleza. Legal. Só que o nosso relógio atual não faz isso. O que ele fez, né? Ele juntou, basicamente, dois aí de 15 graus e montou o nosso relógio. Legal. Então, cada hora que nós temos aí dentro desse intervalo, né? Cada hora que nós temos nesse relógio nosso, nós chamamos de 30 graus. Então, cada 30 graus ali representa uma hora no relógio que nós temos atualmente, né? Muito bem, muito bom. E aí, uma atividade para vocês, rapidinho para vocês responderem, né? Quantos minutos temos um quarto de hora? Então, quantos minutos tem aí um quarto de hora? Dois minutinhos e a gente já retorna. Bom trabalho. E aí, pessoal. E voltamos aí, né, com o aluno Miguel Mira, do sétimo ano, da PEI Antônio Matarazzo, de Santa Bárbara do Oeste. Diz que são 15 minutos e 90 graus. Boa, isso mesmo. Então, pode pôr na telinha a resolução. Então, um quarto de hora é 15 minutos. Lembrando que essa hora aí, o ponteiro, tá vendo, o laranja, que é o de hora, ele também se locomove. Não quer dizer que forma um ângulo de 90 graus, né, tomar esse cuidado. Então, 15 minutos é isso mesmo. Vou pedir já para o diretor, avalinha a nossa aula. O que vocês acharam, gostaram ou não? Se gostaram da aula, coloca lá, professor Jonas, gostei. Não gostou, fala, ô professor Tony, eu não gostei da aula, ficou chato. Beleza? Beleza, vai, tudo bem, tudo bem. Então, obrigado Tony. Obrigado Jonas, foi incrível. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí, valeu, sétimo ano. Tchau, tchau.